Bom, vamos a mais um conto de Exopo, um escritor da Grécia antiga. A raposa e a cegonha A raposa e a cegonha mantinham boas relações que pareciam ser amigas sinceras. Certo dia, a raposa convidou a cegonha para jantar e, por brincadeira, botou na mesa apenas um prato raso contendo um pouco de sopa. Para ela, foi tudo muito fácil, mas a cegonha pôde apenas molhar a ponta do bico e saiu dali com muita fome. Sinto muito, disse a raposa, parece que você não gostou da sopa. Não pense nisso, respondeu a cegonha. Espero que, em retribuição a essa visita, você venha em breve jantar comigo. No dia seguinte, a raposa foi pagar a visita. Quando sentaram à mesa, o que havia para o jantar estava contido num jarro alto, de pescoço comprido e boca estreita, no qual a raposa não podia introduzir o focinho. Tudo que ela conseguiu foi lamber a parte externa do jarro. Não pedirei desculpas pelo jantar, disse a cegonha. Assim, você sente no próprio estômago o que senti ontem. Moral da história, quem com ferro fere, com ferro será ferido.